Hoje é sexta, eu tô aqui na Liberdade, na Lulu Candy. Chegaram aqui as mamadeiras, que acabam muito rápido. Esse final de semana já deve esgotar. Tem de morango, de iogurte natural, eu vou provar de manga. É R$24,99. Também tem gelado. Esse de manga eu achei bem gostoso, ele é meio cremoso. E é bem legal que a embalagem é de vidro, depois você pode reutilizar. É isso mesmo, é a liberdade. O cara tá na liberdade, ele faz o que ele quiser. Porra, você num dia aí, porra, normal, tu vai dar uma caminhada pela liberdade lá em São Paulo, e aí tu encontra um leite, um leitinho. Pô, quer tomar um leite. Pô, beleza, contigo aí, pô. E aí, o leitinho, geladinho, saborizado. E aí tu mete ele na garrafa, não satisfeito, você ainda mete ele um bagulhinho de mamadeira e dá-lhe uma mamada pelo meio da rua. Foda-se. Ninguém tem nada a ver com, porra, com a tua vida. Ninguém pagou nada pra você. A questão é o seguinte, meu irmão, você tá livre. Sua liberdade te permite fazer isso, então foda-se. Uau, é que... E aí